Petisco com apenas 2 ingredientes e você faz em 3 minutos E aí E aí E aí E aí Fica assim pessoal Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Um petisco super delicioso, rápido e fácil de ser feito Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu